Fala aí pessoal, bom dia, tudo tranquilo? Vídeo já de manhã cedo para mostrar para vocês o movimento que está sendo feito em Florianópolis Protestando contra a PL28 Centenas de motoristas estiveram aqui hoje para protestar Curte o vídeo aí Fala aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Estamos hoje aqui no movimento em Florianópolis Centenas de carros já se reuniram aqui Todos juntos, todos os motoristas de aplicativo Para estar protestando contra a PL28, a PLC28 Que quer acabar com o nosso direito de escolha Que quer acabar com o nosso trabalho Olha só a concentração, o pessoal aqui já Centenas de motoristas hoje vieram apoiar a ideia Eu gostaria de pedir uma salva de baia aos senadores catarinenses que se aconvardaram O que vocês pensam do Dário Berg? Mais uma panorâmica aí Centenas de motoristas de Florianópolis Estão aqui hoje reunidos Com uma única mensagem E a mensagem é Não a PLC28 Vai começar a carreata pessoal, os carros já estão saindo Para vocês acompanharem aí Para vocês acompanharem aí Aí sim Aí sim Bom, fazer uma coisa bonita nesse dia Vamos tentar, vamos tentar Porque esse nosso movimento, ele sirva de exemplo aí Para motoristas de todo o Brasil Independente se vai fazer efeito ou não A gente tem que mostrar Que a gente está na rua A gente tem que mostrar o que a gente quer A gente tem que mostrar o que a gente tem que mostrar A gente tem que mostrar o que a gente tem que mostrar A gente tem que mostrar o que a gente tem que mostrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Grande abraço a todos, um bom trabalho e até o próximo vídeo.